O Alerj Debate está de volta falando hoje sobre a Cartilha da Pequena África com o presidente da Comissão de Educação da Alerj, o deputado Flávio Serafini e a professora Mariana Maia. Deputado, no bloco anterior a gente estava falando aqui sobre essa variedade de assuntos que a cartilha acaba abarcando e além disso existe também a possibilidade de diferentes áreas, diferentes disciplinas usarem essa cartilha para o conhecimento dos alunos. Então não é só a história efetivamente, de que maneira outros professores de outras disciplinas poderiam usar esse material para passar conhecimento para os alunos? Bom, aquela região toda que a gente chama de Pequena África é uma região riquíssima nas diferentes marcas que a presença da população negra vinda de África ou já nascida aqui no Brasil foi dando para o nosso território. Eu, por exemplo, sou da área de sociologia e a gente vai, por exemplo, no Quilombo da Pedra do Sal, que é uma área ainda hoje muito importante culturalmente e que nos remete a uma discussão sociológica, por exemplo, sobre o que representam os quilombos. A gente tem uma visão no senso comum que remete o quilombo àquelas comunidades onde a população negra que fugia da escravidão, resistia da escravidão, se reunia. Só que o quilombo, hoje em dia, tanto sociologicamente quanto legalmente, é mais que isso. É toda comunidade negra que cumpre um papel de manutenção das raízes, da cultura. E ali o quilombo da Pedra do Sal, por exemplo, é um quilombo que tem muito essas características de ser um espaço comunitário de resistência cultural negra. Então, ali, por exemplo, já é uma área que nos permite fazer essa discussão sociológica e já nos leva também a um debate sobre a questão do samba, da influência da cultura negra nas diferentes manifestações que hoje são consideradas manifestações populares brasileiras, mas que têm a sua origem diretamente vinculada a essa herança africana. Ali é o território também onde surgiu e se desenvolveu o samba. Então, é um território riquíssimo que nos permite diferentes abordagens que o tempo inteiro caminham entre as diferentes disciplinas. A história, a história da arte, o conhecimento do samba, a sociologia, a geografia, como os espaços são produzidos. Esse é um debate fundamental. Então, conhecer o circuito vai permitindo essas diferentes abordagens nos diferentes campos disciplinares e, principalmente, de forma interdisciplinar, ligando os diferentes campos de conhecimento a tudo que aquele território nos remete em termos de conhecimento. E, Mariana, voltando a falar sobre racismo, a gente que sempre ouviu essa transmissão da história, sempre levando em consideração o negro como escravizado, sem levar em consideração toda a parte cultural, histórica, dessas pessoas que vieram da África, do continente africano para cá, é uma forma também, a partir do ensino da história e da cultura afro-brasileira, de tentar reverter esse racismo ainda tão presente na nossa sociedade. E o preconceito, por exemplo, com a religião de matriz africana, que ainda é tão presente, com a cultura, que muitas vezes é muito estigmatizada, é um instrumento importante também nesse sentido. Sim. A cartilha vem como material de combate ao racismo. Como diz a Angela Davis, se você não combate o racismo, você corrobora com o sistema. Então, trazer esse roteiro, trazer essa história, essa história que não foi contada, que foi silenciada, é fundamental para o combate efetivo contra o racismo. Nossos alunos, eles vivenciam há muitos anos já, todos os dias, cotidianamente, o racismo na escola, quando esses assuntos não são abordados. A gente está falando da história dos brasileiros. A gente sempre coloca o termo afro na frente para se referir a essa história, mais para você pontuar um campo de estudo, mas, na verdade, é a história do Brasil que nos é negada. Então, a cartilha, estudar a pequena África, é nos conhecer, nos conhecer melhor. Um povo que não se conhece, continua repetindo os mesmos erros do passado. Então, a cartilha, essas diferentes visões, é super importante a cartilha ter sido feita por professores de diferentes disciplinas. Porque, muitas vezes, essa lei, a Lei de 1639, fica muito na mão dos professores das linguagens, os professores de língua portuguesa, os professores de arte. E, na verdade, é uma lei que é para todos os professores, todos os profissionais da educação. O professor de matemática pode abordar também o roteiro lá na pequena África. Por que não? A gente não tem matemática na cartilha, mas, quem sabe, na versão 2.0 dessa cartilha. Então, ela nos ilustra isso, que essa história de todos nós é um compromisso de todos os professores e todos os profissionais da educação. Então, ter uma atitude antirracista é importante para a gente construir uma escola melhor. E, deputado, o senhor também é professor. E aí, eu queria saber qual a sua avaliação sobre a efetividade dessa cartilha, levar conhecimento para os estudantes, a partir do momento que ela pode ser utilizada em campo, que esses alunos podem visitar esse espaço, ver em loco essa região, saber com as pessoas da própria região, como é o Cemitério dos Pretos Novos, por exemplo, adquirir toda essa informação, acaba sendo uma forma também muito mais interessante de atrair a atenção desses alunos. Sem dúvida. Isso foi uma das coisas que mais me instigou a querer fazer a cartilha. É uma iniciativa inédita, a comissão produzir um material de apoio didático. A gente nunca tinha feito isso aqui na Comissão de Educação da LERJ. Mas um dos aspectos que mais instigou foi que não seria só, não no sentido de reduzir a importância, mas não seria uma iniciativa voltada exclusivamente para a implementação da Lei nº 1639. Também seria uma iniciativa de desafiar pedagogicamente o professor a sair da sala de aula, a ir para o território. E, ao ir para o território, também é uma forma de valorizar o território, de reconstruir esse sentido de quais espaços a gente valoriza e quais a gente não valoriza. Por que a gente acha que é comum a gente, de repente, levar uma turma para visitar um museu onde a gente tem lá uma série de registros da cultura europeia e não acha comum fazer a mesma coisa para ir em um museu, como, por exemplo, o que a Mariana trabalha, que valoriza a cultura africana? Por que não ir num espaço da cidade que é marcado por essa história, que é um patrimônio que tem que ser cada vez mais valorizado e conhecido e reconhecido, até o ponto de que a gente não precise mais destacar uma especificidade ou outra, porque tudo já está incorporado na nossa visão de mundo, porque a nossa visão ainda é muito eurocentrada. Então, instigar o professor a sair de sala de aula é fundamental. Pedagogicamente, a gente entende que tira o professor, às vezes, de uma zona de conforto para que ele, ao mesmo tempo, aborde um conteúdo que muitas vezes é esquecido e trabalhe com a turma de uma forma inovadora, de uma forma diferenciada. Ao mesmo tempo, ao colocar a questão da visitação do circuito, a gente está dando centralidade ao circuito, está fazendo com que seja um espaço da cidade que as pessoas conheçam, valorizem, se identifiquem. Está rompendo com uma barreira também, que é epistemológica, que é pedagógica e que é também geográfica, que também tem relação com a maneira que a gente vê, transita, valoriza os diferentes espaços da cidade. Então, acho que é muito importante esse sair da sala de aula. É importante pedagogicamente e é importante nessa ressignificação da cidade que a gente quer fazer. E aí, nessa questão da ressignificação da cidade, não mais olhando apenas sobre o ponto de vista da educação, mas pensando na questão do turismo, por exemplo, essa pode ser também uma boa oportunidade de divulgar essa região e atrair a visitação, não só dos estrangeiros, que costumam também valorizar esse tipo de local, mas principalmente da nossa população, da população do nosso estado e de outros estados no país. Sem dúvida, sem dúvida. É um espaço que a gente quer que todo mundo conheça. A gente quer que todo mundo conheça, primeiro, porque ao abordar a questão da escravidão, que evidentemente está muito presente ali, a gente não esquece o que significa esse episódio da nossa história, um episódio de violência, um dos maiores episódios de violência que a humanidade conseguiu produzir foi o processo de escravização das pessoas retiradas do continente africano durante o período da colonização. Então, isso, primeiro, já é uma contribuição muito importante. Segundo, você ali tem muitas outras questões sendo abordadas, que fazem parte da nossa história e que são muitas vezes esquecidas. É importante que quem vem de outros lugares conheça esse Rio de Janeiro e é muito importante que quem é do Rio de Janeiro conheça esse Rio de Janeiro, porque isso é uma forma de reconstruir uma visão sobre a própria cidade. E, Mariana, antes da gente encerrar, esse período da pandemia foi um período também difícil para a população menos favorecida, principalmente para os alunos que tiveram tantas dificuldades com a educação, muitas vezes não tinham acesso para as aulas online ou as escolas nem tinham as aulas online, muitas escolas não tinham. E aí a gente vê, mais uma vez, a população negra sendo mais afetada do que o restante da população. Então, eu queria saber de você sobre essa questão desse abismo que provavelmente se aprofundou nesse período e que precisa ser revertido também para dar uma nova perspectiva para esses alunos, para essas novas gerações terem um futuro diferente. Realmente, sim. É um período que a gente está passando extremamente difícil. Então, a cartilha que propõe voltar à rua, fluir à rua de uma maneira educativa, é fundamental. A gente voltar a ter direito à cidade, voltar a poder ir à rua e conhecer melhor essa cidade. Então, a cartilha vai estar trazendo pontos de memória nessa localidade conhecida como Pequena África, que estão lá há séculos, que têm várias camadas de história, mas ainda precisam ser redescobertas. O processo de ensino, o ensino público, tem sofrido muito nos últimos anos, não só por causa da pandemia, por causa de um sucateamento, com os professores das diferentes esferas. Então, é um incentivo a mais. A trazer um conteúdo altamente qualificado, eu fiquei muito feliz de participar, porque o material está muito bom, o roteiro está muito interessante. Então, poder produzir um material para os professores de qualidade, nesse momento em que a gente está retomando a rua, retomando a escola, retomando as aulas, é fundamental. Um incentivo a mais para a gente trazer esse assunto, que é de fundamental importância, e que tem sofrido muito, e que tem lutado muito para estar dentro da escola. E a gente poder fluir esse conteúdo fora da escola também, com os nossos alunos, provocando um sentido maior de união também, eu acho, sabe? Poder andar nesse roteiro com os alunos vai ser uma forma de trazer novos laços, eu diria assim. Não só com esse assunto, mas também com os nossos próprios alunos. Porque fazer uma aula online é uma coisa dificílima, a gente ficou afastado, apartado dos nossos alunos mesmo. Então, poder traçar um roteiro na cidade com eles vai ser uma forma de uma nova união, de repensar a nossa história, de sabermos novamente quem nós somos, o que nós queremos para esse futuro. Traçando novas camadas de história nesse lugar, novamente. Gente, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer, deputado, muito obrigada pela participação. Mariana também, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e agradeço mais uma vez a Mariana e a todos os professores que contribuíram com essa cartilha, que acho que é um instrumento muito importante. Eu agradeço, convido todos a curtirem a cartilha, a lerem e poderem desfrutá-la com seus alunos. O Alerje Debate fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho